Oito horas e oito minutos de volta com o Manhã no Ar e agora mostrando pra você umas imagens bonitas de a gente ver pelo trabalho que o Batalhão Ambiental da Polícia Militar realiza, mas na verdade é um trabalho que sequer deveria acontecer, viu? Coloca as imagens na tela cheia, por favor, peixe. O Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas e o IBAMA realizaram em conjunto a devolução à natureza de 12 animais silvestres que foram recapturados este ano, durante ações do batalhão aqui em Manaus mesmo, viu? Esses bichos foram reintroduzidos na área de mata fechada no município de Presidente Figueiredo e é lá que a gente espera que eles continuem. Essa ação é fruto de uma parceria entre o Batalhão Ambiental e o IBAMA que tem como objetivo ampliar o resgate de animais, bem como seu retorno em boas condições ao meio ambiente. E precisa ser assim mesmo, viu, com o trabalho com acompanhamento de biólogos, porque não adianta apenas jogar, devolver o bicho, botar na mata lá não. É preciso saber se ele tem condições realmente de sobreviver, de voltar à natureza, de voltar a esse ambiente, viu? Entre os bichos devolvidos estão 10 macacos prego, 1 macaco parauaçu e 1 gavião carijó. Os 12 animais, 8 foram resgatados e 4 devolvidos de forma voluntária por pessoas que os mantinham em ambiente doméstico. A maior parte dos animais que chegam ao IBAMA para tratamento especializado são trazidos pelo Batalhão da Polícia Militar. Para fazer denúncias ou ainda para devolver o animal silvestre, o cidadão pode entrar em contato com o Batalhão Ambiental através do Linha Direta, que é o 988422147. 888422147. Ou com o IBAMA, o contato do Linha Verde é 0800-61-8080. 0800-61-8080. 0800-61-8080. Desculpa, Peixe. Solta a vinheta de novo aí, por favor. Vamos lá, do início. Peixe, coloca a vinheta aí, porque eu atropelei a vinheta, atropelei o trabalho do suíter aí. Roda a vinheta novamente, por favor. Agora sim, agora sim. No quadro A Vaga é Sua, nós vamos falar sobre o atendimento domiciliar. Esse que você liga e o profissional vai até a sua casa, seja para fazer o serviço ou simplesmente entregar algum pedido. Segundo os especialistas, o mês de dezembro deve gerar uma procura muito maior por esse tipo de atendimento. E claro, os profissionais liberais aproveitam para faturar um extra nessa época do ano. O mercado da beleza em Manaus vem crescendo cada vez mais. Os profissionais que trabalham em deixar as clientes mais bonitas são bastante procurados. Hoje, a febre do momento são os atendimentos em domicílio. Olha, isso facilita em termos de custo. Hoje você ter uma estrutura física sai muito caro, no sentido de pagar impostos, no sentido de ter funcionários. Então, é um risco a mais se você agrega a sua profissão. Então, se você pode ter uma estrutura enxuta, a margem de lucro vai ser bem maior. Muitos fatores contribuem para o sucesso deste serviço. No fim de ano, as festas comemorativas e até o 13º salário influenciam na procura. É a questão da comodidade. Então, hoje as pessoas estão sempre em tempo, muito mais sem tempo do que elas estavam antigamente. Hoje, o profissional liberal identificou essa oportunidade de que ele pode atender o cliente dele em domicílio. Então, por questão de praticidade e questão de oportunidade mesmo do profissional ter identificado esse nicho de mercado, isso faz com que esse tipo de atendimento cresça. Rebeca tem apenas 22 anos, resolveu montar o próprio salão e também continua fazendo atendimento na casa das clientes há pelo menos um ano e meio. Logo que eu finalizei o meu curso, eu já comecei a atender. Eu finalizei o curso profissionalizante, passou acho que um mês, eu já comecei a divulgar e comecei a atender. Então, no início eu atendia só a domicílio, porque eu não tinha o meu local. Então, eu comecei a atender mais clientes, amigas e assim foi tomando uma proporção, entendeu? A amiga comentando com a outra amiga e assim foi, eu indo a domicílio. Foi quando eu tive a oportunidade de montar o meu espaço e graças a Deus as minhas clientes também vieram para o meu espaço. A procura por esse tipo de atendimento tem sido frequente, principalmente nos fins de anos. Segundo a Rebeca, as pessoas que mais procuram esse atendimento são as mães com bebês pequenos. E ela afirma que tem dado certo. As pessoas procuram mais pela comodidade. Então, isso já é para as próprias clientes, como tem o caso das mães que têm suas crianças e não podem estar vindo ao local muito movimentado. Então, elas prezam por estar em casa com as suas crianças. Para quem pensa que o trabalho é fácil, esta outra maquiadora, que também atende clientes em domicílio, afirma que existem muitas dificuldades. São muitos investimentos. A gente gasta muito com os cursos, com os produtos também, eles são caros, os cursos são caros. Existem cursos que a gente paga VIP com um maquiador que custa R$ 1.500 a R$ 3.000, o curso VIP. Então, é todo um investimento para que a gente vá atender essa cliente no seu domicílio. A gente tem toda a taxa de deslocamento, todo o meu material que eu vou direcionar para a cliente. Eu vou comprar uma luz para levar, porque normalmente a casa da cliente não tem uma luz específica para fazer aquele atendimento. Toda a maquiagem dura em média 40 minutos. Tudo começa com a base. Após, vem a sombra nos olhos, o contorno, blush, iluminador, cílios por tiços e, por fim, o batom. São muitos detalhes que, acima de todas as dificuldades, elas realizam com amor. A maquiagem, ela me traz o colorido na minha vida, o colorido. Parecia que quando eu não conhecia a maquiagem, tudo era preto e branco e agora tudo é colorido. Muito bem. Olha, acontece hoje o leilão do Tropical Hotel, localizado lá na Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste. O imóvel está avaliado em mais de R$ 182 milhões e será leiloado pela Justiça do Rio de Janeiro. O despacho foi assinado pelo juiz da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça lá do Rio. O juiz é o Paulo Assédio Estefan. O leilão acontece no auditório do Sindicato dos Leiloeiros daquele estado, sob o comando de um leiloeiro público, por lance oral. O hotel foi inaugurado em 1976 pelo antigo grupo Varig e é o último a manter a marca Tropical. Os interessados em participar tiveram até o último dia 12 para oferecer uma garantia legal no valor de 5% do lance mínimo, ou seja, o equivalente a R$ 6 milhões por meio de depósito judicial. Os débitos trabalhistas da Companhia Tropical de Hotéis da Amazônia, responsável pela gestão do local, são superiores a R$ 2,6 milhões. Só de IPTU são quase R$ 12 milhões de saldo negativo, de acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. A gente segue acompanhando para saber qual será o destino desse hotel. Crianças internadas em hospitais da rede pública receberam uma visita bem especial neste sábado. Um grupo de voluntários levou momentos de alegria e brincadeiras para esses pequeninos. O filho da Paula teve uma fratura no pé e por isso precisa ficar alguns dias aqui no hospital. Ela conta que o humor do pequeno melhorou depois que recebeu a visita desse grupo de voluntários. No caso dele, ontem ele estava muito chorando, estava triste. Eu falei para eles, olha meu filho, Deus vai mandar algo para você ficar feliz amanhã. Aí quem mandou vocês, ele recebeu um presentinho, ganhou um carrinho. E agora ele está feliz, mas está sendo muito bom. O grupo visita hospitais, leva brinquedos e livros didáticos para pacientes. A visita foi feita no pronto-socorro Joãozinho, que fica na Zona Leste. Cerca de 80 crianças estão internadas no local. Os voluntários se vestem de personagens de filmes e desenhos animados. A Caroline, por exemplo, foi vestida de Elza. E tem sido uma maravilha na minha vida, tem me ajudado em vários sentidos. No que eu penso que eu estou ajudando as crianças, levando alegria, eu também trago para mim. Também é muito importante para mim fazer isso. O responsável pelo trabalho voluntário explica que a ideia é levar não apenas os brinquedos, mas também a alegria para as crianças e os pais. Porque isso ajuda na recuperação dos pacientes. O objetivo é realmente levar alegria, é levar amor a todas essas crianças. E as pessoas que estão em casa nos assistindo, é importante ressaltar o seguinte, que não façam apenas só em dezembro ou só no dia das crianças. Façam todos os dias do ano. Se você não puder trazer um brinquedo, doe seu tempo, venha, ouça o pai, converse com a criança. Essa foi a segunda ação do ano. Só neste sábado, eles visitaram quatro hospitais da cidade. Parabéns aí pela iniciativa. Com a chegada das férias escolares e as festas de fim de ano, muita gente pretende viajar para fora do estado. É a alta temporada de viagens que já inicia na próxima semana e esse ano deve aumentar o número de passageiros nos portos e aeroportos aqui da cidade. Para esse período, o aeroporto internacional Eduardo Gomes espera um crescimento de cerca de 27%. Na alta temporada do ano passado, o local recebeu cerca de 190 mil embarques. Nós estamos esperando durante esse período uma movimentação aí na casa de 246 mil pessoas transitando aí no nosso terminal. A quantidade de operações também deve ter um incremento. Vão ser 1.885 pousos e decolagens. Os passageiros precisam ficar atentos para os requisitos mínimos quanto aos voos internacionais, por exemplo. Alguns países exigem a comprovação da imunização contra a febre amarela. Então é preciso ter o cartão de vacina atualizado, além de outros documentos, para evitar transtornos. Se o passageiro, se o usuário não tiver, ele não vai conseguir embarcar lá. Ele não vai conseguir desembarcar lá melhor. Então isso é muito importante, o passageiro conhecer os seus direitos e também os seus deveres, para que não haja problema no seu processamento, no seu embarque. O setor fluvial também aposta no período. O crescimento das vendas só neste fim de ano deve superar em 30% o ano passado. Mas já visto que os preços são de tabela e também tem mais as lanchas que estão operando. Vamos ter duas lanchas operando para Santarana. Então isso também já ajuda no fluxo de pessoas procurando. Com muita gente procurando por passagens, a dica é não deixar para comprar em cima da hora. Corre um risco muito grande de chegar e não ter vaga. Ano passado não, nessa época já tinha um fluxo de passagem vendido. Este ano ainda não temos, ainda não. Tem que se antecipar, né? Para fazer uma viagem, a melhor coisa é fazer um planejamento prévio, justamente para não ser pego de surpresa. Vamos mostrar a participação do nosso telespectador por meio dos nossos canais de interação. Este é o nosso WhatsApp. Assistindo o Manhã no Ar aqui, me chamo Vitória. Bom dia, Vitória. Muito obrigado pela sua audiência. Um alô para minha filha Evelyn e meu genro Pedro Paulo, que se casaram sábado. Parabéns aos noivos. Aos casados, né? Ao casal. Bom dia, eu me chamo Rose. Ultimamente a nossa cidade só é violência. De fato, Rose. A gente gostaria que o nosso noticiário fosse diferente, tivesse notícias diferentes, mas é o que temos, é o que a gente noticia. 92912167 é por onde você conversa com a gente por meio do WhatsApp, tá? Fim de semana marcado pela semifinal do Peladão 2019. A bola rolou no campo do estádio lá da Colina, no bairro São Raimundo. A repórter Paula Araújo acompanhou a partida. As torcidas compareceram ao estádio da Colina para prestigiar seus times nas semifinais do campeonato. Em campo, não foi nada fácil para nenhuma das equipes. A disputa na categoria principal foi decidida lance a lance. No tempo normal, um empate de 2 a 2 levou a partida para os pênaltis. Os abençoados do mutirão se saíram melhor sobre os amigos do Tubinha, do bairro São José, vencendo de 3 a 2 nos pênaltis. Primeiramente, a gente vai dar uma descansada, né? Hoje a gente vai dar uma brincada, curtir aí assim para a semana, reunir, descansar. Já na categoria Master, os amigos do Mata Boi surpreenderam e venceram o atual campeão. Amigos da Cidade Nova Alma, adentão favoritos na competição. A gente está muito feliz em representar a Polícia Militar, em representar essa classe maravilhosa. A nossa equipe é composta pela maioria de militares, né? E, infelizmente, o Tiradentes não venceu. E nós tivemos a felicidade de vencer o time que era favorito, o time que tem a melhor campanha da competição, disparado, que tem grandes nomes, grandes amigos. E nós, graças a Deus, conseguimos vencer o jogo. Foram jogos que garantiram muitas emoções em disputas acirradas aqui no Estádio da Colina. Na categoria principal, os abençoados do mutirão saíram vitoriosos, mas não sabem ainda qual adversário eles vão encontrar no próximo sábado na Arena da Amazônia. Já na categoria Master, os amigos do Mata Boi enfrentarão os amigos da Cidade Nova Alma. Do outro lado vai estar uma equipe também muito forte, mas só que a gente vai se preparar aí. Faremos um treino a pronto no meio da semana e aí vamos para essa grande final lutar mais uma vez pela vitória e pelo título. A festa bonita do maior campeonato de peladas do planeta, um exemplo de quando se quer fazer, é só colocar em prática os planos, um exemplo de como nós temos, de como a gente pode envolver a comunidade, são times, quase 500 times participando da nossa comunidade, daqui dos bairros de Manaus, de comunidades do interior, de comunidades indígenas, todas as idades, atletas de todas as idades, pessoas comuns como eu e você, gente que trabalha todo dia, enfim, mas que reúne em torno do esporte. E outras práticas, outras modalidades esportivas poderiam ser incentivadas desta forma e não precisa ser apenas o poder público não, porque na ausência do poder público outras iniciativas podem ser feitas, o setor privado, as empresas, os grupos de empresas, as comunidades mesmo podem se unir e fazer, porque o esporte traz esse tipo de benefício para a sociedade, para a nossa comunidade. Primeiro, quando o jovem está envolvido com a prática esportiva, ele está lá num treino, ele está focando, ele está desenvolvendo habilidades motoras, habilidades físicas, não está praticando outra coisa. Ali no ambiente do treino, ele está convivendo com pessoas que também estão em busca de um mesmo objetivo e essa luta, e essa busca, e essa competição pode ser colocada depois no trabalho, pode ser colocada no estúdio, enfim. O esporte é obrigação e dever do Estado, isso está na lei, está na lei, está na Constituição, inclusive. É obrigação do Estado, mas na ausência, está aqui o Peladão como exemplo para todos nós, viu? Para todos nós. Agora, a gente está falando de esporte, no domingo foi realizado o primeiro desafio de mountain bike lá em Parintins, um evento que reuniu atletas e amantes da modalidade e visa incentivar a prática dessa atividade física lá na ilha Tupinabarana. No asfalto e na trilha, adrenalina, emoção e aventura. Atletas do Amazonas e do Pará participaram do primeiro desafio MTB de Parintins. A competição foi dividida nas categorias turismo para iniciantes e elite para veteranos, com percursos entre 24 a 46 quilômetros. O objetivo do evento foi incentivar a prática de exercício físico. Há cinco meses planejando esse evento, isso motivou devido ao aumento do mountain bike em Parintins, né? No qual a gente faz trilha nas comunidades, Vila Amazônia, Cabureu, Mocambo, Tracajá. Nadson veio para a corrida com o filho Matheus. O menino, há alguns anos, é adepto do esporte e sonha no futuro ser campeão na modalidade. Tem nove anos de idade, não tem idade para estar competindo, mas já é um interesse pelo esporte saudável, né? Isso é muito bom. Na categoria turismo feminino, a campeã foi a atleta Caroline Batista. E eu agradeço muito a todas as pessoas que trouxeram por mim e principalmente ao grupo Pedal da Noite, que é o grupo que incentiva a gente a ser melhor a cada dia e a estar bem com o corpo, com a alma, com tudo. Alexandre Santos conquistou o primeiro lugar no turismo masculino. Ele retornou há pouco tempo a praticar ciclismo. Voltei bem e pretendo, a partir daqui para frente, não parar. Saúde em primeiro lugar, né? E quem quiser participar também do ciclismo, a gente tem o Pedal da Noite. Sai todo dia, às oito horas ali da Praia da Liberdade. Na categoria Elite, o parintinense Jorge Luiz Cucino venceu entre os homens. E a mulher mais rápida foi a paraense Rosana Viana. Eu não sabia se eu viria, né? Se eu não melhorasse, mas graças a Deus deu tudo certo. E a minha estratégia foi bater na largada para ver quem é comigo, para me poder fugir sozinha e fazer uma boa prova sozinha. Mas graças a Deus deu tudo certo. Festa do esporte, ainda falando sobre parintins, começou neste fim de semana a 34ª edição da Exposição Agropecuária, a Expopim. O evento que deve movimentar cerca de 3 milhões de reais na economia do município. O evento que acontece até o dia 24 de dezembro no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza, foi revitalizado para receber as provas de rodeio e laço. Além da programação social, com várias atrações musicais, a Expopim tem concurso de beleza, exposição de animais, estande de vendas e financiamento de implementos agrícolas. A exposição também é uma oportunidade para as pessoas que trabalham no setor adquirir conhecimento. Parintins tem hoje o quinto maior rebanho bovino do estado, com cerca de 55 mil cabeças de gado. E de acordo com a Associação dos Pecuaristas, a exposição é uma oportunidade para abrir novos horizontes ao setor primário lá no município. Olha pessoal, a gente está chegando ao fim do manhã no ar desta segunda-feira, mas antes de encerrar, temos uma última notícia que vem lá da cidade de Tefé, onde uma ponte de madeira teria caído, essa ponte aí machucando, ela desabou machucando cinco pessoas, duas crianças, a mãe dessas crianças e outros dois homens. A informação que temos é que as crianças já saíram do hospital, mas a mãe delas e as outras duas pessoas continuam hospitalizadas. São informações que você confere daqui a pouquinho no Alô Amazonas. Nós ficamos com essa edição, com a edição dessa segunda-feira do Manhã no Ar por aqui, agradecendo as pessoas que nos acompanharam pela rádio, as pessoas que nos acompanharam pela internet, YouTube, a Crítica Play e a você, meu amigo aí de casa, que nos dá todas as manhãs o prazer da sua audiência e da sua confiança. Até amanhã, às seis da manhã, aqui mesmo, neste mesmo horário, neste mesmo canal, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho